Olá pessoal, esse é mais um vídeo para o canal. Então galera, estou aqui nesse lugar bonito, muito natureza, do jeitinho que eu gosto. Eu sou bem do mato, se eu pudesse moraria no meio do mato. Eu sou natureza, Martiel natureza. Eu amo muito de paixão, natureza. E estamos aqui então, para fazer o que? Para atualizar o vídeo sobre ganhando o Linden ouvindo música. Isso mesmo, algumas pessoas já me perguntaram. Está funcionando, Martiel? Como é que é, como é que está esse esquema de ganhar o Linden ouvindo música? Bem, vamos ver então as mudanças que ocorreram ao longo desses anos. Beleza? Ah galera, eu gostaria de agradecer também pelos 10K que a gente bateu, graças a Deus. Com a colaboração de todos. Com o joinha de vocês, com a inscrição de vocês, indicação, compartilhamentos. E falando aí do vídeo de SL para os amigos. E nesse caso, gostaria de agradecer. E vamos aí, vamos aos 100K, né? É isso então, chega de blá 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 e vamos ao vídeo. Bem, como vocês sabem, Entropia Partners é o site onde se ganha o Linden ouvindo música. Então vamos a ele então. Beleza? Bem, aqui é o site do Entropia Partners e nele você tem algumas opções de login. No nosso caso é Second Line. Beleza? Daí você clica aqui. Se o seu Face tiver associado a sua conta, daí você usa o Face também. Mas o mais legal é que se você logar e sair do jogo, você ainda assim continua ganhando o Linden. Então, clico aqui em fazer login com Second Life. Aí você tem uma nova janela onde você vai teleportar para o local no Second Life Eletropia Partners. Para você fazer o login. Vamos voltar aqui ao jogo. Você percebe que aqui está a linha de teleporte. E vamos clicar em TP. Bem, colega, e aqui estamos. No local de autenticação da Entropia Partners. Daí tem algumas plaquinhas como essa que você vê atrás de mim. E é só você dar um clique nela. Vai abrir essa janela. Daí você dá um Go To Page que aí vai abrir no seu navegador. No seu navegador padrão, no caso. Aí se você quiser abrir em outro navegador, por exemplo, Se seu navegador tiver como Explorer padrão, ele vai abrir no Explorer. Só que o Explorer não é compatível com esse game de Linden. Você tem que usar o Firefox ou o Google Chrome. Daí você copia o endereço. Até aqui. Antes desse sinal de interrogação. Não copia o sinal de interrogação. Aí você pode cancelar. Abre o seu navegador padrão. No meu caso já está aberto, mas você abre o seu navegador padrão. E cola o endereço que você colocou. E cola o endereço que você pegou lá da mensaizinha do... Aí dá um Enter que aí você vai se autenticar. Ok? Daí como que faz para ouvir música agora? Depois dessa mudança toda. Aqui você pode ver. Use o navegador Mozilla ou Google Chrome. São os compatíveis com o portal. Daí para ouvir música. Você vem nessa opção. Antes tinha music. Não me lembro muito bem. Mas tinha music alguma coisa. Music play alguma coisa assim. Daí nesse caso você vem. Após as mudanças. Você vem aqui nessa opção agora. Daí temos essas ofertas aqui. Inclusive é a opção. E música que é o que interessa para a gente. O esquema de ganhos está ao mesmo valor. Que é 25 olendas. E as quantidades de minutos. Dependendo do país. Diminui. No caso para os Estados Unidos. Grã-Bretanha. Eu acho. E Canadá. São 10 minutos a 12. E para o resto do mundo. São 18 a 20 minutos. Vamos clicar aqui. Ouvir música. Vai abrir essa janela. Propagandazinha básica. Após a propaganda. Você clica. No play. Caso o seu navegador. Não consiga. Executar a música. Playzinho de música. Daí você troca. Por exemplo. No meu caso. O Google Chrome. Não conseguiu executar. Daí eu. Troquei para o Mozilla. E deu certo. Vamos clicar aqui. Play. Ok. E aí. Começa a executar. As vídeos. Ok. E outra maneira. De você ganhar. Lindas também. É. Assistindo vídeos. Que é esta opção. Aqui. Você clica aqui. Daí vai ter esse vídeo. Ou vai aparecer um vídeo qualquer. E você clica para. É. Assistir o vídeo. Após você assistir o vídeo. Finalizar o vídeo. Vai aparecer um botãozinho. Que você clica. E você recebe a recompensa dos lindas. Vamos lá. Ao ver isso aqui. Eita. Lá. Espira. Tendo que matar. É só lá. Tá velha. Minha linda. Bora. Mulher. Tira. Essa tua arma. Não tira nem. Cosca do monstro. Tem espadinha. Olha. Vamos matar ele. Primeiro que tu. Espira. E aí. Já tá morrendo. Ela tá velha. Pronto. Virou o ferro velho. Vou levar no Echo Point. Pronto. Vamos ganhar o lindas agora. Pronto. Após concluir. O. O vídeo. Que dor e média. Um minuto. Daí você clica em. Aqui. Pra. Clica nesse botão. Pra você receber a sua recompensa. Aqui. No caso. É os lindas. Como vocês podem ver. Tá 2 e 25. Ao clicar aqui. Aguardem uns. 5 segundos. Mais ou menos. Ele vai atualizar ali. Já já. Ok. Tá aqui. Como vocês podem ver. Já atualizou. Tá aqui. Recebi. Os 25 flinders. Então é isso. As formas atualmente. É essa. Assistir vídeo. E. Assistir música. No caso. Esta opção. E esta opção. Tem uma. Umas outras opções. Que você pode explorar. Aí. Que. Você tem como. Tem algumas lotarias. Tem. É. Você pode ganhar. Jogando. Jogo online. Também. Daí. Você explora. Todo o site. Lê. Todas as informações. Que. Você vai. Achar. Outras opções. De ganhar. Os linders. Mas. A opção. Opções. Mais. Viáveis. Na minha opinião. Mais fácil de usar. Também. São. Essas duas. Tem. Também. Como tarefas. Algumas tarefas. Que você pode fazer. Que é. Responder. Uns questionários. Que ele. Que ele. Dá uma lista. De questionário. Você responde. E você também. Ganha. Linda. Mas. Na minha opinião. Esses dois. São os mais fáceis. De ganhar. Daí. Vamos resgatar. Aqui. Os valores. Para o. Second Life. Você vê. Aqui. Que eu tenho. Dois. Cinquenta. E aqui. Eu tenho. Zero. É. A mina. Arrapa. Tudo. Não deixa. Na minha conta. Daí. Vamos voltar. Aqui. E clicar em. Clica aqui. Para receber. Valores. O. É. Sacar. Então. Temos aqui. Dois. Cinquenta. Vamos. Sacar. Fechando. Fechando o botão. Sacar. E pode. Fechar. E aguardar. Aqui. Vai. Atualizar. Aqui. Zerando. E eu recebendo. Lá no. Show. Ó. Como vocês podem ver. Já recebi aqui. Na verdade. Eles me pagaram. Só dois. Eles pagam. Um valor fechado. Então. No caso. Quando eu comprar. Resgatar. Outro. Linden. Lá. E. Já posso. Resgatar. É isso aí. Galera. Então. Esse foi mais um vídeo. Para o canal. Deixa esse like. Se você gostou. Dê sua opinião. Sobre o esquema. Que está atualmente. Certo. E se você tiver. Alguma outra opção. De ganhar. Linden. Daí. Você deixa nos comentários. Que eu vou estar explorando. E possivelmente. Fazendo um vídeo. Sobre. O assunto. Ok. Galera. Ó. Não se esqueça. De se inscrever. Se você não. Ainda não é inscrito. No canal. Tem muita coisa legal. Visita o site. Tem bastante coisa. No site. Também. Que a gente está postando. Lá. Tá com um visual. Bem legal. Também. Tem uma repaginária. Beleza. É isso aí. Deixa seu like. Se inscreve. E vambora. Ajuda a vida de a série. E vambora. E vambora. Falou. Galera. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.